Há pouco mais de 30 anos, Célio fazia um tratamento contra a ranceníase, doença causada por bactéria e que atinge principalmente a pele e os nervos. Me tratei 3 anos e 6 meses como reumatismo, foi dado primeiro momento como reumatismo. Depois desses 3 anos e 6 meses que eles viram que não era reumatismo, me encaminharam para um posto de saúde e lá foi dado o diagnóstico, que era a ranceníase. Depois de um ano de tratamento, Célio se curou, mas sofre com limitações. Atrofiamento das mãos, dedos dos pés, né, minhas mãos. Atrofiamento das mãos, perda de força. E para debater o assunto, governo e especialistas do mundo inteiro se reuniram na Fiocruz. No encontro, estratégias para interromper a transmissão da ranceníase foram discutidas. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2006 e 2015, houve uma redução de 34% no número de casos da doença no Brasil. Apesar dos avanços no combate à doença nos últimos anos, a ranceníase ainda é considerada um problema de saúde pública. Só no Brasil, são 30 mil casos a cada ano. Infelizmente, o Brasil é o segundo país do mundo em casos de ranceníase. Uma estatística que precisamos mudar, mas mais do que estatística, precisamos promover a saúde e a interrupção da transmissão. A coordenadora do Programa Nacional de Ranceníase do Ministério da Saúde afirma que o Brasil segue as metas da OMS para enfrentamento da doença, com foco na redução de incapacidades físicas nas crianças. Em 2010, 65% das pessoas que eram diagnosticadas na ranceníase estavam na atenção básica. Quando eu trago esse número para 2015, a gente tem hoje 75% das pessoas tendo o seu diagnóstico na atenção básica. Existe tratamento. Primeiro momento que apresentar um dos sintomas, que são manchas brancas, manchas avermelhadas, caroços, acompanhados e perda de sensibilidade, procurar um posto de saúde mais próximo da sua residência, passar por um clínico geral, o clínico geral é fazer uma avaliação e passar por um dermatologista.